O que é o Desbravador de Desbravadores? Olá amigos e amigas, estou em Barretos, interior de São Paulo, onde está acontecendo o quinto campori de desbravadores da divisão sul-americana da Igreja Adventista do sétimo dia. Os desbravadores são uma bênção para o cultivo e para o fortalecimento da fé e da identidade de nossos juvenis e adolescentes. Parabéns a todos que participam do clube. Estamos começando o estudo do livro de Levítico. O livro de Levítico abrange um período de 30 dias. Nesse mês, a instrução contida em Levítico foi comunicada a Moisés e naquele mesmo mês, os eventos que tiveram lugar foram registrados no livro. O livro de Levítico trata principalmente do sacerdócio e dos serviços do santuário. Além disso, os princípios básicos de adoração são apresentados em Levítico, o que torna o livro relevante e digno de um estudo especial. Talvez a maior lição do livro de Levítico seja a da santidade. De fato, esse é o grande tema com o qual cada capítulo se preocupa. Os sacerdotes deviam ser santos, seu alimento e vestes deveriam ser limpos, os sacrifícios deveriam ser perfeitos, o santuário e seus utensílios eram santos. O livro começa com as leis relativas aos sacrifícios dos quais os holocaustos eram os mais antigos. Sobre eles, Deus dá instruções a Moisés. Neste capítulo 1, desde o princípio, O Senhor indica cinco sacrifícios, o holocausto, manjaras, a oferta pacífica, a oferta pelo pecado e a expiação. Os três primeiros eram conhecidos como agradáveis sacrifícios de odor, os dois últimos como sacrifícios pelo pecado. Os três primeiros eram voluntários, os dois últimos obrigatórios. O capítulo 1 fala do holocausto. A palavra holocausto vem da palavra raiz, de uma palavra raiz, que significa ascender. A ideia é que todo animal é carregado no altar de Deus e oferecido em sua totalidade como um presente. Havia três graus de acordo com o que o indivíduo poderia fornecer. Primeiro, um bezerro de seu gado, macho sem defeito. Dois, uma ovelha ou cabra do rebanho, macho sem defeito. Três, pombas ou pombos, eles eram todas criaturas pacíficas. Nenhum animal selvagem foi oferecido ao Senhor no altar. Provavelmente, o bezerro fala do Senhor como o obreiro paciente que sempre faz a vontade do Pai em uma vida de serviço e sacrifício perfeitos. A ovelha representa o Senhor como manso e humilde, submisso à vontade de Deus. O bode fala de Cristo como nosso substituto. A pomba fala dele como o ser celestial e também como o homem das dores. Este capítulo deixa claro que quando um homem se aproxima do Senhor, ele não deve fazê-lo de mãos vazias. Em nosso relacionamento com Deus, é correto e apropriado trazermos uma oferta. Mas lembre-se, Jesus Cristo é o sacrifício perfeito a nosso favor. Graças a Deus, Cristo foi oferecido uma vez por todas. Que maravilha! Com esse pensamento de sacrifício de Cristo em seu lugar, tenha um lindo dia. Com esse pensamento de sacrifício de Cristo em seu lugar.